A gente entrará propriamente aqui na discussão, tá bom? A número regimental declara aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a luta do direito humano à saúde pela perspectiva do movimento de conscientização Família UAI, Minas Gerais, e movimento em defesa dos direitos da pessoa com esclerose lateral amiotrófica, a movela. E na oportunidade, entregar o diploma referente ao voto de congratulações reformulado a estes movimentos e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Cinco da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, publicada em 7, 14 do 9, 20 do 10 e 7 do 12 de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos números 2.924, 3.006, 4.195 e 4.426, 2023. Três da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, publicada em 7 do 9, 1 do 11 e 24 do 1 de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos números 1.947, 3.722 e 5.179, 2023. Três da Secretaria de Estado da Saúde, publicada em 14 do 9, 15 e 22 do 1 de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos números 3.124, 3.127 e 3.134, 2023. Dois do Conselho Nacional de Justiça, publicada em 17 do 11 de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos de comissão números 1.194 e 1.196, 2023. Da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, publicada em 1º do 11 de 2023, prestando informações relativas ao requerimento número 1.401, 2023. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, publicada em 15 do 9 de 2023, prestando informações relativas ao requerimento número 2.587, 2023. Do Ministério Público de Minas Gerais, publicada em 17 do 11 de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos números, número 2.587, 2023. Da Secretaria de Estado da Educação, publicada em 14 do 9, 2023, prestando informações relativas ao requerimento número 2.849, 2023. Da Prefeitura Municipal de Sete Lagos, publicada em 9 do 11, 2023, prestando informações relativas ao requerimento número 2.850, 2023. Da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, publicada em 14 do 9, 2023, prestando informações relativas ao requerimento 2.852, 2023. Da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos número 2.852, 2023. Da Prefeitura Municipal de Uberlândia, publicada em 20 do 10, 2023, prestando informações relativas aos requerimentos números 2.953, 2023. Do Ministério dos Povos Indígenas, publicada em 2 do 2, 2024, prestando informações relativas ao requerimento 3.357, 2023. Do Centro de Apoio Operacional das Probutorias, Justiça e Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário, prestando informações relativas ao requerimento número 4.371, 2023. Da Secretaria de Estado do Governo, publicada em 17 do 1, 2024, prestando informações relativas aos requerimentos números 5.175, 2023. Da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicada em 24 do 1, 2024, prestando informações relativas ao requerimento número 5.196, 2023. Da Prefeitura Municipal de Nova Lima, publicada em 24 do 1, 2024, prestando informações relativas ao requerimento número 5.198, 2023. Do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada em 2 do 2, 2024, prestando informações relativas ao requerimento de comissão número 2.946, 2023. E-mail recebido do senhor Nicolas Guimarães Geniz encaminhando denúncia e solicitando requerimento ao Conselho Regional de Enfermados de Minas Gerais para o andamento da denúncia contra o enfermeiro e vereador de Belo Vale. Muito bem. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública Então, a presidência registra a presença dos seguintes deputados, convidados. A Cecília Aparecida do Carmo, idealizadora do movimento Família Uai, de Persônia Idiopática e Narcolepsia de Minas Gerais. Mônica Pereira Dato Guarnieri, vice-presidente do Movela, movimento em defesa dos direitos da pessoa com ela, juiz de fora. Tamara Elisa Rocha Braga, fonoaudióloga, membro do Comitê Científico do Conselho Administrativo da Associação Procura da ELA. Jaqueline Cazula. Isso. Ribeiro Pereira, presidente do Instituto Roseli Cazula. Marília Bonotto. Marques, diretora do movimento em defesa dos direitos das pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Rafaela Aparecida Rodrigues de Moura, portadora de doença rara. Lucas Início Rodrigues, portador de doença rara. Registro ainda de presença do... presenças do Paulo Forte Santos de Bustamante, diretor da empresa executiva. Frederico Abreu Lanza, Felipe Baeta Cazula Pereira e Abigail Inês da Rocha Braga. Nós vamos compor a mesa aqui? Não vai caber todos. Não cabem todos aqui? Isso. Então, a Mônica e a Marília. Já está aqui. Isso. Então, vem compor a mesa também. A Cecília. Cecília. A Lidiane. Ah, não chegou. E a Jaqueline. Jaqueline. Você também. Vem. Todos aqui vão falar, não é? Tá. Então, antes de a gente dar início aqui, tem um vídeo que foi preparado. Nós vamos passar o vídeo primeiro, tá bom? E depois a gente entra na... Receber um diagnóstico sempre é impactante. Mas nós não podemos parar aí no diagnóstico. Eu acho que todos nós temos condições de fazer transformações no mundo. E quando a gente vai e se apresenta ao mundo numa luta, numa busca, numa conquista, nós estamos ajudando a fazer a transformação de um mundo mais humano, que aceite as diferenças, que reconheça aquilo que é de cada ser humano em sua doença ou em sua dor. O que eu mais desejo pra minha filha é que ela cresça feliz, ela é muito inteligente, que ninguém faça ela acreditar no contrário, que ela é capaz de tudo que ela quiser, que ela vai saber respeitar os limites dela, que ela sabe aonde que ela quer ir e que ela vai fazer aquilo que ela quiser. Pensa sem cura. Nem por isso perdi meu sorriso, que eu me tornei uma pessoa mais dura. Vou escrever algo pra registrar esse evento. Aí eu escrevi a primeira poesia intitulada que se ela vier, se a doença vier, é a ela. Aí eu começo falando que se ela vier, a receba com amor para que seja duradoura. Quer dizer, o amor duradouro pode durar a vida inteira. Então, se é duradouro, a vida vai ser longa. Que você tenha uma vida longa, apesar da doença. E a pessoa gostou muito. E a partir daí, eu me convenci que eu era coeta. Doença rara, ela tem o nome de rara, mas elas não são poucas doenças, nem são poucos os pacientes. Sempre a gente vai estar com essa visibilidade, cada vez mais que se fala sobre esse termo doença rara, você vai possibilitar que outras pessoas também tenham diagnóstico precoce, que é extremamente importante. Sintomas são difíceis de serem detectados ou aprovados doenças, porque, primeiro, é a fadiga muscular. São muito comuns. Você pode sempre estar se justificando, né? Eu malhava, então achava assim. Hoje eu malhei demais, hoje eu caminhei muito, subi a escada, tô cansada por isso. Eu já tinha irmãos que já tinham diagnósticos, e com isso eu estava atenta, né? Periodicamente eu fazia exames, a primeira alteração era o exame de sangue, eu ficava atenta. E eu comecei a ter engasgos, sabe? E isso me acendeu uma luz de alerta. Quando eu fiz, deu realmente alteração de sangue. E aí a gente parte para outros exames mais específicos. Não foi diagnosticada com a ela, que nem minha mãe. Mas eu comecei com sintomas, igual o que eu tenho na minha memória de criança e da minha avó. Ninguém sabia o que era o linfedema, e eu mesma não sabia. Então eu não tive explicação nenhuma, até que depois de passar por vários médicos, fazer vários exames aqui em Juiz de Fora, eu procurei na internet o termo bebês com pés inchados. Aí eu comecei a encontrar artigo científico e ver que tinha algo que não estavam me dizendo. Agora, quando a gente fala de linfedema primário, é uma doença rara. Por quê? Ela vem desde o nascimento, essa má formação. No caso, ela pode nascer com os membros inchados, que foi o que aconteceu com a minha filha, ou pode acontecer até na fase adulta, a partir dos 35 anos, que é o linfedema tardio. A gente tem casos em que uma pessoa com mais de 60 anos desenvolveu um linfedema igual da neta. A minha mãe que desbravou, a minha mãe que sofreu, porque o diagnóstico da talassemia major, ele ainda é feito enquanto criança, porque a gente não sobrevive sem fazer transfusão de sangue. Há um descompasso. A necessidade do paciente é sempre urgente. Nós estamos falando sempre de urgências. E quando você fala em doenças neurodegenerativas, a urgência é ter um tom um pouco maior. O não ter ainda pesquisas efetivas que mostrem medidas que possam diminuir a evolução da doença, para nós, é um grande sofrimento, é uma grande luta, uma grande busca. Não ter cura é uma outra busca grande. E não ter políticas ainda muito bem estabelecidas. E a gente sofre com desconhecimento por parte do profissional da saúde. E hoje o paciente de talassemia, ele envelhece. Antigamente só o hematologista dava conta da gente, mas hoje não. A gente precisa do cardiologista, do endocrinologista, de outras especialidades. E aí quando o paciente chega para outras especialidades, ele fala, olha, vem aqui tratar de uma osteosporose, porque eu tenho osteosporose, é uma doença secundária da talassemia que eu já tenho. O médico fala, poxa, eu não sei como fazer um manejo. O atendimento público, ele é fundamental, uma vez que o convênio médico, que é privilégio de poucos. O tempo que você vai fazer o tratamento particular, com pagar o convênio, é muito caro. Então poucas pessoas têm essa condição. Nós temos um exame específico para ver a sobrecarga de ferro cardíaco e hepático, que é o que mais mata na talassemia, é a sobrecarga de ferro. Esse exame, hoje ele é feito via uma ressonância magnética com uma técnica que chama técnica T2 estrelas. Então ele quantifica o quanto de ferro você tem depositado no seu coração, no seu fígado e no seu pâncreas. E isso baliza o médico para fazer o tratamento adequado. Esse exame, embora ele esteja inserido na tabela SUS, no sistema, muitos estados não ofertam. Minas Gerais é um caso. Nós não temos o exame ofertado na rede pelo sistema de saúde. Os movimentos que a gente fez na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com a aprovação da lei sobre o linfedema como deficiência lá foi também um passo muito importante para a Abralique, para o nosso movimento. E o movimento que eu acredito que é o maior agora é o da Assembleia de Minas Gerais. Por quê? O assunto está tomando uma proporção muito grande, a gente teve uma boa audiência e esse retorno está acontecendo diariamente. Parceria é mão de ida e volta, é troca com quem pode nos ajudar, com quem a gente também tem a contribuir com o nosso retorno, que seria esses órgãos públicos, como é o HU, como é a Secretaria Municipal de Saúde, através das suas UBSs, os hospitais. Uma vez habilitado, uma vez já com o centro de referência, ele também possa atender de forma dinâmica nos fluxos necessários, porque a gente entende que nós estamos junto com outras doenças também. Mas não basta ter só um centro especializado de doenças raras. Nós temos que ter médicos que pelo menos tenham conhecimento de grande parte de doenças raras. Não pode ter só médico lá que entende telassemia, mas não entende de esclerose múltipla. Mas também não precisa ter um para cada doença, mas um que consegue visualizar um cenário. Um local onde o paciente possa retirar o seu medicamento, garantir que o paciente retire o seu medicamento no centro onde ele trata. Essa data é um instrumento para que a gente se mostre a importância de sermos vistos, né? Eu vislumbro um futuro onde as pessoas vão se importar realmente, que elas vão perguntar, que elas vão procurar saber como ajudar, como fortalecer o nosso movimento, e que a gente possa estar inclusos e participar de tudo o que a gente quiser. Porque o espaço que está aqui, esse todo aqui que está em volta, ele é para todo mundo. Então eu tenho consciência de que você pode ter de ver. E o bem-estar dele é em função disso. E o bom psicológico que ele tem, ele já escreveu livros, ele se dedica, gosta muito de viver, né? Muito. Quer muito viver e isso eu acho que isso é fundamental. O direito à vida, não à sobrevida. Isso a gente quer pontuar. Não aceitamos mais os compreendos que dizem que a gente tem três anos ou cinco anos de sobrevida. Nós queremos vida e vida em abundância. Essa luta nos dá vontade de viver, nos dá saúde, inclusive, e a gente não vai desistir enquanto não conseguirmos atingir nossos objetivos. A luta é árdua. Se não vier para nós, que seja para os nossos descendentes. Ok. Muito bem. Gente, só para dar uma introduzida aqui, antes de passar a palavra para os convidados e tal. Nós vamos entregar aqui hoje votos e congratulações para o Movimento de Conscientização da Família, o AI-MG, Narcolepsia Hipersônia Idiopática, e também voto e congratulações para o Movela, que é o Movimento em Defesa dos Direitos da Pessoa, com ela, ambas ligadas ao tratamento de pessoas com dessas áreas. A homenagem, ela integra o fevereiro lilás, que marca o mês dedicado à luta das pessoas que têm doenças raras. Inclusive, o dia de luta é o dia 29 de fevereiro. É um dia raro. E, conforme a classificação do Ministério da Saúde, doenças raras são aquelas classificadas seguindo quatro principais fatores. A incidência, a raridade, a gravidade e a adversidade. E a gente está fazendo uma pesquisa hoje, estima-se que hoje no Brasil tem 15 milhões de pessoas que têm algum tipo de doença rara. É um número alto. Quase 5% da população. Lembrando aqui, o Hospital Universitário, da Universidade Federal de Júlio de Fora, foi habilitado para realizar o atendimento dos pacientes com doenças raras. Uma luta de uma ovela. A gente também apoiou, acho que nós mandamos uma emenda para ela, não foi? Isso mesmo. O acesso ao diagnóstico correto, por meio do SUS, capacitação dos profissionais de saúde para atendimento, e o acesso ao tratamento, parece que já estão sendo realizadas algumas questões lá, dessas questões no Hospital Universitário. Já está engatinhando. Então, o Movimento de Defesa do Direito das Pessoas com Esclerose Lateral é a miotrófica, que é uma doença do sistema nervoso, que enfraquece os músculos, afeta as funções físicas. É um grupo, esse grupo, uma vela, formado por pessoas com essa esclerose, familiares e cuidadores, que juntos criaram uma rede de apoio e de luta por acesso ao tratamento correto, por pesquisas na área e pelo incentivo às instituições voltadas para a área de saúde. Hoje, eles atuam também na busca por novos tratamentos e novas terapias medicamentosas, que ajudem a retardar a progressão da doença e que melhorem a qualidade de vida dos pacientes com ela. O Movimento de Concentração, da família Uai, que é a narcolepsia e a hipersônia idiopática, foi criada em 2022 com a finalidade de divulgar e reunir as pessoas com sintomas ou diagnóstico de hipersônia idiopática e narcolepsia no Estado de Minas Gerais. O grupo hoje conta com 28 pacientes, é inspirado e incentivado pela Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersônia. E, além da luta pelo acesso ao diagnóstico correto, eles também querem o reconhecimento, por lei, da capacidade de acessarem o mercado de trabalho. Então, existe uma série de demandas, que depois nós vamos estar discutindo aqui, que eu gostaria de citar. Acesso ao diagnóstico ainda encontra muitas dificuldades. Falta equipamentos de polisonografia, que é um dos exames para o início do diagnóstico, por meio do SUS. Nosso mandato está, inclusive, destinando, obrigado aqui, a presença do nosso parlamentar, Mauro Tramonte, a destinação de emenda parlamentar para a implementação da clínica do sono. O número de profissionais capacitados ainda é pequeno, que dificulta o acesso ao diagnóstico correto. Falta de reconhecimento junto ao mercado de trabalho, pois não são considerados PCDs e, portanto, não têm acesso à adaptação ao trabalho, muitas vezes são demitidos e o INSS não reconhece a incapacidade laborativa. Aproveito aqui a oportunidade, Mauro, deputado Mauro Tramonte, para relatar a iniciativa do nosso mandato de atuar junto às demandas das pessoas que são atingidas. E falo da tramitação de dois projetos de leis daqui, de minha autoria. Um é o projeto de lei 3.440, de 2022, que autoriza a criação do programa diagnóstico e tratamento do linfedema, que é uma outra situação que a gente também está participando das discussões. E o PL 3.441, de 2022, que dispõe sobre a inclusão das pessoas com diagnóstico também de disfunções linfáticas, de origem primária ou secundária, como pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Minas Gerais. Nós fizemos até uma importante audiência pública para tratar dessa temática e aprovar requerimentos pertinentes a essa questão. Então, nós vamos ouvir aqui os nossos convidados, movimentos aqui presentes. E, antes de passar a palavra para os convidados, eu gostaria de saber, deputado Mauro Tramontes, eu gostaria de fazer... Não, fica à vontade. Não, fica à vontade. Tá. Convidades, a palavra dos convidados realmente é mais importante. Então, obrigado, deputado. A Lidiane Rodrigues, parece que chegou aqui agora também. Lidiane, tudo bem? Então, nós vamos passar a palavra... É nessa ordem aqui, ou, Miguel? Para a Cecília, que é a Cecília Aparecida do Carmo, que é idealizadora do movimento Família Uai de Persona Idiopática e Narcolepsia de Minas Gerais. Cecília. Obrigada. Boa tarde. Betão, eu cumprimento você nesse momento. Cecília, só, antes de você começar a falar, a gente vai combinar, tentar fazer uma fala em torno de 10 minutos cada um. A gente vai avisando aqui. E cumprimentando o deputado Betão, cumprimento todos os integrantes da mesa, os meus colegas que estão no plenário e todos os ouvintes que estão em casa ouvindo a TV Assembleia. Então, meu nome é Cecília e eu sou portadora de hipersonia idiopática. E acho que muitas pessoas aqui talvez não conheçam, ou talvez nem tenham ouvido falar de hipersonia idiopática, é uma doença rara do sono. Ela consiste em um sono excessivo, mesmo que eu tenha uma noite longa de sono, várias horas de sono, eu permaneço com sono e cansada. O sono não é reparador. e essa doença, ela me acompanha desde o meu nascimento. Existem pessoas que ela veio acometer depois de um tempo, na adolescência, na juventude, mas, no meu caso, eu sempre convivi com ela. E hoje eu tenho 48 anos e eu só fui ter o diagnóstico, quer dizer, na verdade, eu só fui ouvir falar que poderia ser hipersonia em 2016. E o diagnóstico veio em 2023. Tipo, fechou o diagnóstico em 2023. Eu iniciei o tratamento correto para a pesquisa do diagnóstico em 2022. E a hipersonia, ela é uma pessoa, um caso, a cada 100 mil pessoas. Então, o motivo pelo qual quase não se ouve falar, você vai no hospital, as pessoas não sabem o que é. Eu passei por uma perícia médica, os peritos do NSS, eles não sabem o que é. Então, assim, para ver a gravidade disso. e por que a importância de a gente pesquisar e divulgar isso? Porque nós sofremos o tempo todo por preconceitos. Imagina alguém que dorme o tempo todo, que dorme, que senta e dorme, está falando, dorme, vai trabalhar e dorme. Que pessoa preguiçosa, ou está usando drogas, ingerando álcool, ou passa noites e noites na gandaia, essas coisas. Então, a gente escuta muito isso. Então, por que nós iniciamos o movimento Família Uai? Primeiramente, para que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas. Nós, tem várias pessoas que passam pela mesma angústia. Então, é importante que a gente leve esse nome, que a gente divulgue para que as pessoas se identifiquem por essa doença. E não só identificar. Por quê? Para se ter um tratamento, para se manter uma pesquisa, para se manter montão ambulatório, precisa de ter pacientes. E como que a gente vai saber onde que estão, se os médicos não estão capacitados, a maioria, ou não reconhecem para identificar e diagnosticar essa doença? Então, o primeiro momento é essa divulgação, esse reconhecimento para que as pessoas se identifiquem com as falas e que possam estar procurando alguma pessoa, conversar com outras pessoas e procurar onde fazer o tratamento. E é aí que entra. Mais uma vez, a família Uai. Por quê? Nós não temos dentro do Estado um instituto completamente montado do sono. A gente tem alguns. Até na universidade, no Hospital das Clínicas, tem o Instituto do Sono que estão fazendo a pesquisa, mas ele não está equipado, por exemplo, com aparelhos de polissonografia. E a polissonografia não é só para o paciente de hipersônio, só para o paciente de narcolepsia. Várias doenças neurológicas, elas dependem desse equipamento para fazer o tratamento. E a gente não tem. Aí depende de ir para clínicas particulares. A maioria dos pacientes dentro do Estado com narcolepsia ou com hipersônio idiopática, elas buscam em outros estados, São Paulo ou Rio de Janeiro, onde as pesquisas estão mais avançadas. Então, é hora de Minas entrar nesse cenário e oferecer esse tratamento aqui dentro do Estado. Porque, se o tratamento já é caro, essas medicações são caríssimas. Inclusive, a gente nem tem a medicação adequada. A gente usa medicações ajustadas. a gente faz para manter acordada e conseguir trabalhar. Mas, assim, teria que investir na pesquisa para que uma medicação viesse de fora, que é mais eficaz. Mas, por enquanto, pelo número, pela dificuldade, ainda não temos. Então, a outra coisa que a gente precisa divulgar e precisa falar sobre essas doenças é na questão do trabalho. eu só tive uma regularidade no meu trabalho quando eu passei em um concurso. Mas, nem todos conseguem concluir a escola, porque o sono não deixa. Durante o momento que eu estava fazendo a prova, eu dormi durante a prova. E aí, eu acordei e terminei. Então, isso acontece sempre. E a gente não tem um tempo maior para fazer as provas, a gente não tem um tempo maior para cumprir as nossas tarefas no trabalho. E a gente é demitido o tempo todo. A gente tem vários colegas que foram demitidos, que não conseguem ficar no trabalho, ficam um e o outro. Então, a gente precisa desse reconhecimento para que a gente tenha pelo menos a dignidade de trabalhar. E aqueles que não conseguem trabalhar ainda enfrentam o NSS que não reconhece a incapacidade laborativa. Você vai para o trabalho, você é incapaz. você não tem a capacidade para desenvolver a função. Aí, quando você chega no NSS, não, você está saudável. Se olharem para mim, eu sou uma pessoa completamente saudável, eu faço coisas naturais que todos fazem, mas eu simplesmente posso aqui e agora dormir na frente de todo mundo e não conseguirem me acordar. Então, isso acontece na rua. Várias pessoas já dormiram na rua, eu já dormi na rua. dormi à noite, acordei de manhã na Afonso Pena aqui, Praça 7. Então, isso acontece o tempo todo. Então, a parte mais técnica, depois a Lidiane, que é médica e ela também é do movimento A e é da Abram, ela vai especificar mais. Eu vou mais nessa parte humana, nessa coisa, mais a experiência mesmo. Então, assim, é importante que seja reconhecido as doenças raras, não é à toa que elas são raras. Tem vários, tem milhares de pessoas com doenças raras, tem, mas a Cecília é com hipersonia idiopática, os sintomas dela não é igual a da Maria, a da Joana, que também tem hipersonia idiopática, porque as doenças raras, as meninas do Movela, sabem, ela não vem sozinha, ela desencadeia outras. doenças raras e, principalmente, por causa, por ser uma doença, no nosso caso, que é uma doença neurológica, ela afeta todo o nosso sistema nervoso e a gente sabe que o nosso estado, o nosso corpo, ele reage conforme o nosso cérebro comanda e desencadeia outras doenças. Se a gente tiver um tratamento adequado, com certeza, a gente vai ter uma vida melhor, a gente vai conseguir trabalhar, a gente vai conseguir desembanhar. Na nossa, na minha camiseta, eu coloquei aqui que eu tenho sono, mas eu produzo. Nós que temos doenças raras, não importa qual, a gente é bom e muito bom em alguma coisa. E eu acho que a gente tem que ser reconhecido por essa coisa boa que a gente tem. E a gente tem que ser valorizada e entendida por isso. Então, eu venho nessa casa com esse pedido que as pessoas portadoras de doenças raras ou qualquer outra necessidade, que elas possam ser atendidas, ser diagnosticadas, ter a medicação, ter direito ao trabalho, direito ao ir e vir. Por exemplo, a minha médica falou que eu não posso andar sozinha, exatamente porque eu já dormi várias vezes na rua. Agora, pensa, com o salário que a gente recebe, se eu for para o INSS, alguma coisa assim, eu não tenho condições de estar mantendo alguém me acompanhando o tempo todo. Não posso dirigir, não posso viajar sozinha. quando eu chego no trabalho, eles falam que eu não posso trabalhar. Então, eu acho que o mais importante é que a gente seja reconhecido como raro, mas com a dignidade humana. Que nós tenhamos essa dignidade, que nós possamos desempenhar nosso papel ser humano, de pessoa. e a gente só consegue isso quando a gente é atendido nas nossas peculiaridades. Obrigado, Cecília, pelo depoimento e passar a palavra imediatamente para a doutora Lidiane, que é integrando a família Uai. Boa tarde, eu sou Lidiane, eu sou de formação acadêmica médica, ginecologista, obstetra, ultrassonografista, sexóloga e pós-graduanda em medicina canabinoide. Além disso, eu sou mãe solo de três filhos atípicos. A Lívia, que tem hipersonia idiopática, 25 anos, mais TDAH, mais o transtorno do espectro de hipermobilidade. Eu tenho a síndrome de Ehlers-Danlos, que é uma doença reumatológica, tenho a narcolepsia e tenho também o TDAH. O Lucas e o Luíde são teia. O que a gente vê, as doenças raras são consideradas um pouco mais de 8 mil, é que muitas vezes uma pessoa que tem uma doença rara, ela não tem apenas uma, ela tem várias doenças, ela tem várias comorbidades associadas. Meu primeiro diagnóstico foi o de narcolepsia, mas ele não justificava toda a sintomatologia que eu tinha. e após foi se descoberto o TDAH e, por último, o Ehlers-Danlos. Todas essas doenças crônicas, elas são extremamente limitantes, porque elas causam fadiga, cansaço, dores, e isso te limita profissionalmente, te limita socialmente, então prejudica em vários tipos de interação e de integralização. a narcolepsia e a hipersonia idiopática, em específico, elas são distúrbios do sono. Tem mais uma que é a Klein-Levy, que é a famosa Bela Adormecida, que ainda é mais rara do que essas duas, mas também faz parte, e elas prejudicam muito a qualidade de vida. Por quê? Porque o sono noturno, ele é todo fragmentado. Sabe aquele dia que você está sonhando, você está em um pesadelo horroroso, e você acorda e fica transtornado, aí você dorme, aí volta para aquele pesadelo horroroso, e isso é um sono fragmentado. Além disso, tem sonhos vívidos, aquela sensação de tipo assim, nossa, isso aconteceu de verdade ou não? Então, várias vezes, você dorme, mas você não descansa nada. Por quê? Porque o seu sonho é vívido. Então, é como se você estivesse acordado e estivesse realizando aquela tarefa. Eu não sei quantas vezes vão falar uma coisa simples aqui, é alguém ligar e falar assim que você não pagou o boleto tal. Não, paguei sim no dia tal. Não, então, confere para mim, manda o extrato para eu ter certeza. Não, paguei dia tal. E aí, eu ia conferir no banco, não estava pago. Eu sonhei que eu paguei. Mas é tão real, mas é tão real que você é incapaz de confundir a realidade, incapaz de discernir entre a realidade e o sonho. Então, se aquilo ali você executou de forma tão vívida no seu sonho, você não descansou. Então, todas essas fragmentações do sono, esses sonhos vívidos, as alucinações que podem ter no início, na hora que está adormecendo ou na hora que está despertando, elas todas te prejudicam muito. Além disso, ainda tem a paralisia do sono. Sabe quando você está tentando movimentar e não consegue? Você está paralisado, você acorda e você tenta se mover e você não consegue ali por alguns instantes. Isso é a paralisia do sono. E isso é aterrorizante. Isso pode acontecer com qualquer pessoa em alguns momentos da vida, mas quem tem os transtornos do sono, isso é comum. Então, se você não teve um sono reparador, você vai ter um dia que você já acorda extremamente cansado, exausto, fadigado. e aí você fica com hipersonolência. Então, fica aquele sono e você fica com o sono o dia inteiro. A narcolepsia tem algumas duas diferenças muito importantes da hipersonia, que é quando a gente tira um cochilo de 30 minutos, uma hora, a gente acorda revigorado, acorda bem. Pode ser que esse estar se sentindo bem dure 30 minutos, uma hora, duas, três. Na hipersonia, não. Você sempre acorda cansado. E a outra coisa chama cataplexia, que não tem na hipersonia, que eu estou aqui falando e eu tenho alguma emoção muito forte e eu simplesmente caio no chão. Eu perco o controle total do corpo e caio no chão, tipo um desmaio. Passa um pouquinho, volta, tudo ao normal de novo. Tipo, gente, estou aqui, estou bem, beleza? Então, essas são duas diferenças entre a narcolepsia e a hipersonia. E lembrando, nem todo mundo precisa ter tudo para ter o diagnóstico. as dificuldades, os maiores desafios, que são em todas as áreas, já começam na busca de profissionais. São poucos os profissionais que conhecem as doenças raras. E quando você vai buscar, seja no SUS, seja no particular, seja no plano de saúde, é muito difícil conseguir um profissional que conheça, que entenda de doença rara. E aí você chega num segundo desafio. Você consegue um profissional para te atender e aí você é abarrado no plano de saúde porque vários exames daqueles ali ele não libera. Eu estou na justiça, eu estou na justiça não, eu estou na luta por um exame necessário desde julho do ano passado, que a Unimed afirma que eu tenho indicação, mas eu não preencho a DUT 110.39, sendo que a DUT fala que tem que atender dois dos três critérios. Eu atendo dois, mas eles querem que eu consiga comprovar um atraso de neurodesenvolvimento na minha infância. Quer dizer, eu sou obrigada a preencher três dos três critérios, sendo que também já teve uma atualização da INS em 2022 que fala para individualizar os casos. E simplesmente isso é desprezado. E você é obrigado a ir para a justiça para conseguir um exame que está ali, que tem pedido de seis profissionais distintos, falando que você precisa fazer. Então, você tem entraves no plano de saúde porque não quer liberar, porque é um exame que custa caro, ou porque você chega no SUS e não tem. O diagnóstico da narcolepsia e da hipersonia idiopática, ele é feito através da polisonografia à noite e do teste de latência múltiplas de sono durante o dia. E nós não temos esse exame aqui no SUS em Minas. Então, os nossos pacientes aqui têm que sair e ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. A maioria vão para o Rio de Janeiro porque existe um projeto de pesquisa lá, da doutora Cristiane Martins Bahia, e que ela faz esses testes lá, consegue, e consegue também a dosagem de hipocretina e o HLA, que é para pesquisas científicas e que vem ajudar nesse diagnóstico, mas aí, nesse caso, esses exames laboratoriais que são colhidos, eles vão para os Estados Unidos, demoram meses para ter o resultado, e só quem participa dessa pesquisa tem. Então, e aqui em Minas, para você fazer um exame desse, uma polisonografia, um teste de latência múltipla de sono, é mais ou menos dois mil reais. Então, muitas pessoas não conseguem realmente fazer. Eu faço parte de uma camada privilegiada que consigo ter acesso mais fácil, tanto pela profissão quanto por ter um plano de saúde. Então, eu consegui o meu diagnóstico em questão de poucos meses, dois, três meses. Mas, mesmo aqui, para conseguir um exame desse, é mais ou menos 45 dias para agendar, porque poucas clínicas fazem. Depois disso, temos outro desafio, medicação. Todas as medicações são caras. Não temos as melhores medicações dentro do Brasil para a narcolepsia e hipersonia, que seria o Xirem e o Pitolizam. Então, o que os médicos fazem é te prescreverem aqueles que podem te auxiliar. Então, eles prescrevem medicações psicoestimulantes, quer dizer, para estimular o seu cérebro, para te ajudar a ficar um pouco mais acordado durante o dia, mas não são as medicações indicadas, as medicações corretas para narcolepsia e hipersonia, porque nós não temos no Brasil. Para conseguir, pouquíssimos já conseguiram, foi via judicial, uma burocracia enorme. Então, e esses psicoestimulantes, os famosos Ritalina, Venvan, cista vigílio, os efeitos colaterais são muitos. E o preço é caro, esse mês só de cista vigílio. A minha caixa da minha filha foi R$ 500, dura 30 dias. Ela toma três medicações diferentes por dia, eu tomo cinco. Então, se você for colocar o custo disso, é alto. Você vai tentar médicos pela Unimed ou por qualquer outro plano de saúde, é difícil. Então, quando você vai particular, é R$ 500, uma consulta, é R$ 800 uma consulta. Os planos só reembolsam parcial quando reembolsam. A Unimed em específico fala que tem uma gama de profissionais enorme, então, não é possível que você não vai encontrar um profissional que possa te atender dentro do catálogo dela. Encontrar um reumato, eu consigo, um neuro, eu consigo, um psiquiatra, eu consigo. Mas, que entenda das doenças raras, aí sim está a dificuldade. Sai disso daí, ainda vem as dificuldades de inserção no trabalho. Por quê? Porque no trabalho você chega lá e as pessoas não conhecem. As adequações que são feitas, elas são insuficientes para a sua necessidade, doenças raras e crônicas, um dia você está ótimo, no outro dia você está péssimo. Se você é um funcionário de um serviço público, eu não posso simplesmente falar assim, olha, eu não tenho condição de hoje, porque eu estou tão fatigada que eu não dou conta de levantar de uma cama. Então, você acaba que você é prejudicado em todos os sentidos. Por quê? Como você vai manter um emprego dessa forma? Então, são todas limitações que a gente encontra e várias outras ainda. Obrigada. Obrigado, Lidiana. Lidiana, eu vou fazer uma pergunta. Esses medicamentos, você citou, alguns são fornecidos pelo SUS? Nenhum. Nenhum? Somente a ritalina, mas a única que é é a de curta duração e tem um efeito efêmero de até quatro horas. A ideal que seria de longa duração, que é a de oito horas, ela custa, em média, 300 reais cada caixa. Não tem no SUS nenhuma das medicações, nenhuma. Ok. A maioria dos pacientes ficam sem remédio porque não conseguem pagar. Depois, para a gente fazer uma relação, inclusive, para apresentar como requerimento aqui, para disponibilização. Só uma outra questão. Sim. No caso da hipersonia, a Lidiana falou, a questão dos exames, aí é onde fica mais caro e agrava mais, porque é por exclusão. Então, a gente não faz só os exames que ela citou para diagnosticar a narcolepsia. a gente tem que descansar todas as outras doenças para falar que eu tenho hipersonia. Doenças raras, a média de diagnóstico varia de oito a doze anos. São oito a doze anos em diferentes profissionais com distintos diagnósticos incorretos até se chegar a um diagnóstico que seja adequado. E aí, depois, vem em todos os outros entraves. Ok. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora para a Mônica Pereira Tato. Que é a Mônica. Isso. Boa tarde, excelentíssimo senhor deputado Betão. Boa tarde. O Movimento de Conscientização Família Uai, à procura da ela, na presença ali da fonodióloga Tamar Elisa. e aos demais presentes. Agradeço a essa Casa Legislativa que destacou o Movela, o Movimento, em defesa dos direitos das pessoas com ela, que é a esclerose lateral miotrófica, no reconhecimento de uma luta necessária. Agradeço, em particular, ao deputado Betão, que esteve presente em outros momentos de mãos dadas ao Movela. A associação foi criada em 2012 por um grupo de pacientes e familiares, porém, alcançou maior visibilidade a partir de ações desenvolvidas após 2016, quando, através de manifestações públicas, lutou pelo abastecimento da medicação, até então única, autorizada pela Anvisa. Nesse mesmo ano, protagonizou, junto às outras associações, uma campanha intitulada Direito de Tentar, onde medicamentos novos se encontravam na fase 3 da pesquisa, criando grande expectativa em nossos pacientes. A campanha foi surpreendente, com amplo alcance de divulgação, porém, a frustração não tardou ao constatarmos que nossas expectativas haviam sido depositadas em medicamento não eficaz, não para ela que nos acomete. Enquanto aguardamos por novos resultados, buscamos qualidades de vida, afinal, queremos vida, não sobrevida. Por intermédio de ações políticas com nossos parlamentares sensíveis à causa, com muita luta e apoio da população, conquistamos o tão esperado serviço de referência em doenças raras do Hospital Universitário de Juiz de Fora. Uma conquista que caminhamos junto ao HU na tentativa de melhorar o atendimento, uma vez que o número de pacientes é crescente. A ela é uma das 8 mil doenças raras existentes. São muitos os casos, mas ainda subnotificados, pois a cada dia constata-se incidência em pacientes bem jovens, embora seja mais comum na faixa etária acima dos 40 anos. É uma fase em que o indivíduo está em plena idade produtiva, sendo o trabalho o espaço profissional que nos define socialmente e no qual buscamos realização. Diante do impacto desse diagnóstico, o indivíduo se vê obrigado a se afastar das atividades laborais. consequentemente, perde os laços que mantinha no trabalho, muitas vezes até no seio familiar. A evolução da patologia e suas limitações pode levá-lo ao ostracismo. É fundamental o acompanhamento multidisciplinar e uma rede de apoio para enfrentar essa nova realidade. Tal acompanhamento multidisciplinar é amparado pela portaria 199 de 30 de janeiro de 2014. Abre aspas. Institui a política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras aprova as diretrizes para atenção integral a pessoas com doenças raras no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. E institui incentivos financeiros de custeio. Fecha aspas. Essa portaria nos assegura o direito, mas, ainda assim, nos é negado. não havendo alternativa se não judicializar. Conquistando a atenção integral pelo formato do home care, o paciente tem seu direito de ir e vir tolhido. Pois aquele, o mantenedor do home care, assim determina justificando que tal paciente permanece em internação domiciliar. A convivência social tem igual importância a quaisquer outros cuidados. O mês de fevereiro é dedicado à conscientização e visibilidade das doenças pessoas raras. Por suas especificidades e exigências de tratamento qualificado, torna-se imprescindível políticas públicas para essa população. Por quê? Embora raros, somos muitos. por intermédio de ações políticas com nossos parlamentares sensíveis à causa, tivemos várias conquistas que alcançaram maior visibilidade em caráter nacional. Através de audiências no Congresso Nacional, Senado Federal, Assembleia Legislativa de Minas Gerais e junto aos governos legislativo e executivo em todas as esferas. Só temos a agradecer aos agentes públicos e privados que somam esforços e viabilizam ações para sairmos do anonimato e da invisibilidade como a maioria das doenças raras. Quero pedir licença, deputado Betão. Ela é uma doença muito desafiadora e ela trouxe para nós, para o movimento Movela, uma coisa boa. Aflorou em um dos membros um poeta, um poeta que a sua inspiração vem da sua vivência e, mesmo que ele faça uma poesia subjetiva, nós, pacientes, compreendemos muito bem e eu queria compartilhar com vocês aqui uma poesia que ele publicou hoje, que vai ser publicada no sexto livro dele. O nome dele é José Orlando Pereira Dato. Vivendo com a ela, me desculpe pela aparência, por minha fisionomia cansada, é que tem sido muito dura a minha caminhada por nada. Deito e amanheço e nada parece mudar. Só o cansaço é que vai aumentando no insistente desejo de me parar. Será que estou querendo demais o que tantos têm naturalmente seus direitos respeitados para viver uma vida decente? Será que o diagnóstico da ela me tirou também a dignidade onde portas vão se fechando quanto maior minha necessidade? Na medida que o tempo passa, aumentando nossa limitação, maior se tornam os obstáculos, impedindo assim nossa inclusão. Ter saúde não é ser perfeito, nem doença é sentença de morte. Ser invisível para a sociedade é um diagnóstico muito mais forte. Não queremos criar conceitos, mas também não sermos preteridos. O que buscamos é respeito e nossos direitos reconhecidos. Não há como traduzir em palavras o estrago que a ela faz. numa realidade de dias sombrios, vendo os nossos sonhos ficando para trás. Dignidade é qualidade moral que define nossa natureza. Vivendo desafios tão grandes, precisamos ser vistos com maior nobreza. Obrigada. Obrigado, Mônica. e absolutamente compreensível da poesia dele. Agora, com a palavra, Marília Bonato. Marília Bonoto. Eu sou... Bonoto. Marília Bonoto. Eu e sou com a Mônica, a gente divide a direção no Movela. É um movimento que, há 12 anos, busca lutar pelos direitos pacientes de esclerose lateral homeotrófica, mas que conseguiu entender que, quando a gente amplia o pensamento e começa a enxergar as doenças raras, a gente vislumbrou que não são tão raras assim, sabe, deputado? Betão, a gente agradece muito esse espaço porque é preciso se falar sobre doenças raras nesse país. A gente sabe que o cobertor é curto da quantidade de patologias e doenças que o país tem que estar se envolvendo, que o SUS tem que se envolver, mas a gente entende que, quando a gente faz uma política pública de qualidade, você diminui as comorbidades desse paciente, aumenta a qualidade de vida dele e a gente sai dessa palavra sobrevida. Isso tem nos incomodado muito, nós não aceitamos mais esse termo sobrevida, a gente já passou do período de entender sobrevida como vida, não é. Sobrevida não nos cabe, não é o caminho que a gente pretende trilhar. E, dentro disso, políticas públicas como o SUS, ele sendo, dentro do SUS, assegurado, o home care para o paciente que necessita do home care, já é previsto em lei como as diretrizes de atendimento desses pacientes, mas a gente sempre entra numa luta de judicialização infinita, o que é mais caro para o sistema público depois, porque ele acaba, a maioria dos pacientes consegue, porque os laudos são claros, um paciente que necessita de home care, ele precisa de uma ventilação mecânica 24 horas por dia, isso fica muito claro, é patente. E esse processo todo de judicialização é cansativo, é amoroso, é desgastante para o paciente, então ele tem que estar, como as meninas estão falando, provando que ele tem uma doença rara e o principal, eu acho que, quanto mais a gente capacitar a rede pública e a rede privada dentro dos seus vários equipamentos de atendimento aos pacientes, do que vem a ser as doenças raras e como elas têm que ser diagnosticadas o mais breve possível, é importantíssimo para a gente, então acho que essa é uma bandeira que a gente sempre levanta, a gente sempre fala, que precisamos de maior capacitação dos equipamentos de saúde e dos profissionais de saúde para entenderem as doenças raras e entender dentro das doenças raras existem as especificidades que são importantíssimas de serem vistas. Outra luta nossa é que haja leis que facilitem a entrada de medicações que são importantes para esses pacientes caros. A gente, além de ser uma doença rara, muitas vezes são doenças órfãos, porque não possuem medicamentos adequados ao tratamento desses pacientes. No caso da esclerose lateral amiotrófica, existe uma medicação que ela está aí há 25 anos sendo usada sem comprovação já que muitas vezes os pacientes param de usar ao longo do caminho. Então, o Hiluzol não é uma medicação a gente pode dizer de primeira linha para atendimento de paciente em esclerose lateral amiotrófica. O governo continua comprando essa medicação e essa medicação não é eficiente para esse paciente. Pensar que a gente gasta dinheiro público para comprar uma medicação que ela vai aumentar em sua sobrevida em oito meses de função pulmonar, nós não estamos falando de um tratamento. Continuamos falando ainda sobre sobrevida. Então, a gente precisa de que haja incentivo à pesquisa dentro das doenças raras, dentro das doenças neuromusculares e principalmente para a esclerose lateral amiotrófica. Deputado, nós temos uma ela brasileira, uma esclerose lateral amiotrófica que tem o nome ela oito, é genética e ela só dá incidência no Brasil. Então, nós temos uma ela própria, temos uma herança de uma doença rara na esclerose lateral amiotrófica e não existem linhas de pesquisa para a esclerose lateral amiotrófica brasileira. A gente fica tentando entender por que o nosso material genético vai para fora, mas não existe dentro do país incentivo e linhas de pesquisa para a esclerose lateral amiotrófica brasileira. Aí ela vê APB oito. O B é de Brasil. Então, nós temos, eles falam, ah, precisamos de fazer um estudo randomizado. Ótimo, nós podemos colocar quatrocentos pacientes numa mesa para serem estudados só em esclerose lateral amiotrófica brasileira e não temos linhas de pesquisa incentivo em pesquisa para esta esclerose lateral amiotrófica. Isso, a gente está falando de uma doença rara, genética, progressiva, degenerativa. Outro mecanismo importante para a esclerose lateral amiotrófica genética seria o diagnóstico pré-gestacional implantacional. Isso não é aborto, gente, por favor. Nós estamos fazendo um diagnóstico pré-gestacional implantacional antes da gestação, antes desse embrião ser colocado e ser nidado. Então, ali se faz a seleção embrionária e você vai colocar o embrião saudável. Você acaba com o ciclo vicioso de uma doença degenerativa. Mas o SUS, apesar de, nas leis de fertilização e acompanhamento de gestação, prever que há diagnóstico pré-gestacional não aceita a esclerose lateral amiotrófica como uma doença que possa fazer essa seleção embrionária pelo SUS. Nós acabaríamos com o ciclo vicioso de uma doença que atinge, atualmente, por nossas pesquisas mnemônicas, recentemente, 480 pessoas. Só da família PAPB, se a gente pensar na Dato Pereira. Então, existem políticas que podem ser feitas antes de chegar à cura, que a gente quer que chegue à cura, mas existem políticas públicas que podem diminuir o número de incidência de uma doença que é genética, que a gente vai passar como herança. Eu acho que quando a Mônica, no final do vídeo, ela fala que não seja para a minha geração, mas para gerações futuras, é o que a gente está querendo dizer. Que a gente consiga destruir um ciclo vicioso e perverso de uma doença neurodegenerativa sem cura. Eu acho que a palavra sem cura tem que ficar bem clara. Não tem cura esclerose lateral ameotrófica. Não tem controle esclerose lateral ameotrófica. Existem tratamentos multidisciplinares que vão tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente. E aí é outra terapêutica importante de ser vista. Os centros de referência em doenças caras têm que existir, mas mais do que isso, eles têm que ampliar a sua rede de atendimento. Tem que ter mais profissionais capacitados para ter equipes múltiplas e profissionais atendendo. Nós entendemos que a gente concorre com o fluxo natural que já existe de outras doenças. Então, não adianta eu abrir um serviço de referência nessas caras se eu não amplio o meu corpo clínico, o meu corpo terapêutico. Eu abro as portas, mas não abro o atendimento. Continua aquela fila de espera e de diagnóstico e de atendimento multidisciplinar integrado. Porque também não adianta pegar esse paciente que já tem dificuldade de locomoção e colocar ele para fazer fórum num dia, depois, daqui dois dias ele tem que voltar lá para fazer fisioterapia, daqui mais um dia ele tem que voltar lá para fazer atendimento psicológico, esse paciente vai ficar exaurido, exausto, indo três vezes e não atendendo na sua necessidade. Então, acho que essas equipes têm que ser ampliadas. além de ter mais serviços de referência que são importantes, como o juiz de fora tem, as equipes têm que ser ampliadas. Acho que essa é uma luta de todas as doenças raras, o acesso e a continuidade do tratamento, como também as pesquisas no Brasil. Então, verificar, deputado, quais são as leis que a gente pode estar mexendo para que possam ser testados medicamentos no Brasil e também linhas de pesquisas com os trials. Se você olhar, a Argentina tem muito mais pesquisas em esclerose lateral-homeotrófica do que o Brasil. Hoje, nesse momento, a Argentina está com oito pesquisas em esclerose lateral-homeotrófica e andamento. O Brasil não tem, porque aqui as leis impedem que haja teste de medicações que estão patenteadas fora do Brasil. A Anvisa tem essa dificuldade de entendimento. Então, a gente verificar aonde podemos facilitar o acesso à pesquisa e tratamento no Brasil. Perfeito, Marília. Nós vamos integrar isso nos requerimentos que nós vamos estar fazendo aqui para serem aprovados em uma próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos, que é amanhã, inclusive. E é importante, o que você falou no início, dar conhecimento para a população. Inclusive, parece que essa audiência está passando ao vivo. A TV Assembleia é muito assistida, repercute no Estado todo, vai contribuir, com certeza, para a gente estar ajudando a divulgar. Eu vou passar a palavra agora para a Jaqueline. Eu queria convidar primeiro a Tamara para sentar aqui. Tamara Elisa, que é do membro do Comitê Científico da Associação Procura da ELA. Você é a próxima fala. É meu. Obrigado. Eu vou passar a palavra para a Jaqueline Casula Ribeiro, que é do Instituto Roseli Casula. É isso mesmo, não é? Estou pronunciando, correto? Está correto. Está. Senhoras e senhores, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar o deputado Betão pela sensibilidade desta homenagem através do voto de congratulações para as entidades que tantam trabalho em prol dos acometidos por doenças raras em Minas Gerais. Parabéns, deputado, por nos acolher para tratar de um tema tão relevante para a sociedade. Obrigado. Por que o Dia Mundial das Doenças Raras é tão importante? Segundo Eurórdes, Associação Europeia de Doenças Raras, cerca de 7 a 8% da população mundial é acometida por alguma doença rara. Em termos de Brasil, estima-se cerca de 13 milhões de pessoas que são acometidas por alguma doença rara. Possui especificidade, dificuldade no diagnóstico precoce, alta demanda e dependência assistencial do paciente durante o tratamento é uma doença que impacta diretamente a família. Diante desse cenário, é impossível fechar os olhos, seja por empatia com o próximo, por responsabilidade social ou pela imprevisibilidade de sermos nós mesmos os próximos diagnosticados. Há muito a ser feito. Portanto, o objetivo do Instituto Roseli Cazula é apoiar e dar voz às inúmeras associações e entidades mineiras que trabalham diuturnamente para prestar assistência, levar conhecimento e buscar apoio aos pacientes, aos pacientes, familiares e cuidadores, incentivando as pesquisas para desenvolver o tratamento, melhorar a qualidade de vida dos pacientes e promover a autoestima dos acometidos por doenças raras em Minas Gerais. como podemos trabalhar coletivamente criando uma rede de ações para uma cláusula inclusiva? Em fevereiro de 2021, em plena pandemia, realizamos um debate virtual sobre o tema e iniciamos um trabalho contatando entidades, empresas, pessoas e criando uma rede de apoio de acordo com cada segmento para proporcionar integração e troca de conhecimentos acerca deste assunto, pois ninguém faz nada sozinho. Observamos que as associações sofrem de uma carência em centralizar e encaminhar as demandas coletivas dos pacientes, bem como fazerem cumprir os direitos já adquiridos, porém, nem sempre disponibilizados. É importante ressaltar que a portaria 199 de janeiro de 2014 do Ministério da Saúde estabeleceu os critérios para o melhor atendimento aos pacientes acometidos por doenças raras. hoje, os diagnósticos ainda ocorrem de forma lenta e inconclusivos. Os profissionais que fazem atendimentos iniciais poderiam ter mais suporte, orientação e conhecimento, visando possibilitar um diagnóstico mais precoce e um tratamento mais adequado. A discussão prospectiva proporciona um entrosamento da equipe multidisciplinar de profissionais tais como psicólogos, médicos, enfermeiros, fonaudiólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, advogados, entre outros, visando acolher e incluir os pacientes e familiares de maneira mais apropriada. O dia de conscientização das doenças raras explicita que não somos iguais, que o acometido necessita de cuidados diferenciados e, como cidadãos, merecem as mesmas oportunidades, dignidade, consideração e qualidade nos tratamentos para uma vida melhor. Neste sentido, iremos realizar, nesta sexta-feira, dia 1º de março, em parceria com o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais e com a Associação Mineira de Farmacêuticos e com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, um importante debate sobre assuntos que afetam o dia a dia dos acometidos e familiares. Será um dia todo abordando os temas que vão desde a pesquisa à judicialização, no contexto das doenças raras, com participação de especialistas e pesquisadores que têm grande conhecimento deste universo. O evento acontecerá no auditório do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, de forma híbrida, presencial e virtual, de forma gratuita e democrática, visando possibilitar a participação de todos. Gostaríamos de convidá-los a se integrar a essa relevante iniciativa em defesa da qualidade de vida dos acometidos por doenças raras em Minas Gerais e no Brasil. Muito obrigada. Ok, Jaqueline. Sucesso aí na iniciativa. Vai ser na sexta-feira. Sexta-feira, no Conselho Regional de Farmácia. Perfeito. E agora eu passo a palavra para a Tamara Elisa, rocha, membro do Comitê Científico, Associação, Procura da Ela. Boa tarde, deputado, em nome do qual eu cumprimento a todos os presentes. É uma honra muito grande estar aqui hoje, junto com todas essas autoridades, tantas pessoas das quais eu admiro, e poder representar também um pouquinho a equipe multidisciplinar. Eu atuo com doenças raras, atuo com com doenças neuromusculares, e realmente a gente pode dizer que do lado do profissional, realmente seria humanamente impossível que os profissionais se formassem, tendo conhecimento de todas as doenças raras. Muitas das ações, muitas das práticas terapêuticas realizadas em doenças mais comuns, como foi dito por muitas vezes aqui hoje, não se aplicam às doenças raras. São realmente um capítulo à parte. Realmente as doenças neuromusculares, as doenças raras como um todo, possuem suas particularidades e elas demandam de estudos mais específicos, de um aprimoramento profissional realmente voltado para essas doenças. É exatamente por isso que é muito importante iniciativas como essas que fazem com que a população reconheça cada vez mais essas demandas específicas e isso auxilie na sensibilização dos profissionais. Eu sempre falo muito com todos os profissionais, com os alunos, que uma das coisas que a gente precisa de fazer num primeiro momento quando a gente começa a atender um paciente com uma doença rara é escutar o paciente, é escutar a sua família. porque essas pessoas vivem essa doença, eles estão inseridos dentro do mundo, dentro dessa doença, de uma forma muito maior do que qualquer profissional estaria. Então, é muito importante que os profissionais tenham essa consciência. Para um paciente com uma doença neuromuscular, uma doença do neurônio motor, com uma esclerose lateral amiotrófica, o oxigênio pode ser um veneno. um oxigênio mal aplicado pode levar um paciente a óbito. E isso é o que nós vivenciamos todos os dias nas associações. Todos os dias nós temos dois, três pacientes pedindo socorro nos grupos de apoio, pois o próprio paciente ou um familiar está internado em uma unidade hospitalar e recebendo um tratamento inadequado. Quando eles chegam com alertas, com orientações mais feitos, produzidos pelas associações, muitas vezes as equipes médicas ignoram esses documentos e não realizam os procedimentos mais adequados. Então, é muito importante que os profissionais tenham essa flexibilidade também, essa humildade de reconhecer que nós não somos detentores de um saber supremo. Nós estamos sempre aprendendo. Então, é muito necessário que os profissionais procurem capacitações, escutem os pacientes, escutem suas famílias. Óbvio, você absorve aquele conhecimento e vai pesquisar de forma mais profunda para que você realmente faça sua prática baseada nas melhores terapias, nas melhores práticas para cada doença rara. E nós temos modelos de sucesso em Minas Gerais. Posso citar aqui o Hospital Júlia Kubitschek, o Hospital João Paulo II, que são centros de referências em doenças neuromusculares, doenças raras e doenças respiratórias graves do Estado de Minas Gerais. A gente precisa de replicar o exemplo positivo que essas instituições fazem. Assim como também posso citar o Hospital das Clínicas, que também é um centro de referência em doenças neuromusculares, que possui vários profissionais especializados em doenças raras. E a gente pode até citar agora um grande avanço de Minas Gerais, que é a inclusão de mais três doenças raras no teste do pezinho. E isso, com certeza, é um benefício inenarrável, principalmente quando a gente fala de mais uma doença neuromuscular, que é a atrofia muscular espinhal, onde Minas Gerais está sendo o primeiro Estado, dentre os mais populosos, a triar a doença pelo SUS e garantir um tratamento que é de altíssimo custo, mas totalmente incorporado ao SUS. Então, quando você detecta uma doença quanto antes você puder detectar a doença rara, mais você está dando possibilidade de um tratamento adequado, e no caso da atrofia muscular espinhal, isso é até a garantia de talvez um neurodesenvolvimento típico para uma criança com uma doença rara. Então, nós temos muitos bons exemplos aqui em Minas Gerais, e outro ponto que eu gostaria de reforçar muito é também a questão do papel do terceiro setor. Então, as associações, posso citar a Movela, que é uma associação parceira, a própria procura da ela, a qual eu faço parte, o terceiro setor, ele precisa de realmente ser cada vez mais ouvido, porque nós temos ali esse modelo, a maior parte delas é de modelo híbrido, onde você tem a participação do paciente, mas também de profissionais especialistas, e que juntos unem forças nessa guerra contra as doenças raras, porque é realmente uma guerra. Nós escutamos aqui relatos de várias pessoas com doenças raras, e nós percebemos o sofrimento, a luta diária, e às vezes uma luta por direitos básicos. Então, o terceiro setor tem esse papel educacional, ele tem esse papel social de também agrupar várias pessoas com deficiências, onde realmente vai virando uma família, vai virando um local de troca, de desabafo, e principalmente o papel que essas organizações fazem na educação continuada. Então, vários simpósios, vários cursos, onde é oferecido para os profissionais essas capacitações nas doenças raras. Então, deixo aqui minha parabenização pela plenária, pelo importantíssimo assunto, deixo também a minha solidariedade a todas as pessoas com doenças raras aqui, e, em especial, o meu amor as amigas da Movela que estão aqui neste momento. Muito obrigada. Obrigado, Tamara. Com certeza, nós vamos estar trabalhando nesse requerimento. Nós temos alguns requerimentos, mas não vai dar para fechar hoje. ainda não deu para... Isso. Pois não. É, vamos fazer aqui, sim. Isso. Eu pergunto se alguém que está aqui no público também quer fazer uso da palavra. Você quer dar cinco minutos, pode ser? Dois. Beleza. Fala o seu nome. Deputado Betão Paulo Bustamante, sou diretor da executiva e trabalho junto ao Instituto Roseli Casula. Nós, como a Jaqueline falou, o Instituto, eu comecei a trabalhar junto a essa causa no meio da pandemia. O senhor imagina os relatos que o senhor ouviu aqui dessas pessoas no meio do período pandêmico. Então, nós ficamos, tomamos a consciência de todas as associações, desses trabalhos maravilhosos, mas que não tinham interlocução governamental. Então, parabenizo o senhor, porque é uma das coisas, a gente pode até não ter recurso, mas a gente pode trabalhar a comunicação. e uma das reclamações que o senhor ouviu de todos os pacientes é que a sociedade possa olhar por eles. Então, a visibilidade e o respeito, esse não depende de recursos. Então, parabenizar o senhor de fazer essa audiência, porque eu vejo, nesses dois, três anos que estou trabalhando, que o tema das doenças raras a cada dia está tomando mais relevância. E é com ações como essa que a gente vai conseguir de forma simples. Não é com milhões, não é com mudança de leis, mas com respeito do dia a dia, colocando eles em evidência e, ao dia a dia, trazendo conforto e fazendo ações que estão possíveis. Então, a primeira coisa que a gente tem orgulho dentro do Instituto Oselio Cazula é que, tanto a procura que está, a Abrela, a Mônica, que esteve conosco em Brasília, no Senado, nós abrimos a porta para essas associações e o que o Instituto Oselio Cazula faz é simplesmente a interlocução. Deixa, porque eles sabem muito bem o que querem. Não nos cabe interferir, mas nós estamos ajudando a dar visibilidade. Então, parabéns à sua assessoria. Vi o vídeo, gostaria de sua autorização para exibir o vídeo sexta-feira abrindo o evento. Creio que, quanto mais pessoas falarem, vai diminuindo o preconceito. O senhor ouviu aqui a reclamação, metade é tratamento, mas metade é respeito. E esse trabalho de respeito é feito com comunicação. E o senhor hoje está dando um bom passo para isso. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço. Está autorizado, você vê com a Cíntia, que é a nossa assessora de comunicação, que está ali atrás, para poder levar. E, evidente, nós estamos fazendo essa discussão desde que eu era vereador lá em Juiz de Fora, que já tem. A gente está presente nessa causa, um bom tempo. É, já tem. Ele sabe que a gente sabe também as suas falas sobre nós e buscar como é que você... Eu acho que a gente foi avançando. E com a Cecília aqui também na Família Uai, da narcolepsia, hipersônia, hipersônia. Você viu que a hipersônia fica mais fácil. Os relatos aqui são interessantes, dos problemas que vivem, do trabalho e tudo. A questão de linguística seria hipersônia, mas eu não sei por que em demais estados do país fala hipersônia. Então, são aceitas duas formas de pronúncia. Entendi. Estava faltando um acento. Sim. No i. O relato é muito importante aqui, do problema que eles vivem, principalmente no trabalho. Você já tinha me relatado antes, vários outros episódios, eu já vi uma pessoa dormir, chegou a dormir em pé, caiu. Não sei se isso é comum. É comum. É comum. Isso aconteceu lá na universidade quando eu fazia, a faculdade de geografia, lá na Universidade Federal de Rio de Janeiro. Eles pensaram de não serem for ativos, de não se contarem com o trabalho. Então, teve uma reportagem onde uma criança, ela não foi à escola e ela dormiu, e a chamada da reportagem foi preguiça ou uma doença. preguiça. Onde uma criança de 10 anos vai fingir um sono prolongado, de forma que não conseguiam acordar ele para não ir à escola. Impossível. nenhum adulto consegue fingir sono. E se manter no mercado de trabalho... Está no microfone, porque está... Conseguir se manter no mercado de trabalho sem as adequações, tanto de carga horária, flexibilização, de horários, é inviável. É uma situação muito difícil, realmente. E, a partir desse movimento que nós fizemos lá em Juiz de Fora, nós já fizemos aqui umas duas ou três audiências. Duas audiências. É importante dar visibilidade para essa situação. Então, nós vamos fazer a entrega agora da homenagem. É uma homenagem singela, mas acho que... Como é que nós vamos fazer aqui, Miguel? Tá, pois é. Para quem você vai apresentar primeiro? Quem tiver primeiro aqui. Vamos lá. Não, é o movimento. Então, nós vamos entregar primeiro aqui para o movimento em defesa dos direitos das pessoas, com a esclerose lateral amiotrófica, o Movela. Então, espera aí. Ah, ok. E agora, para o movimento de conscientização familiar da pessoa, da Cecília, não é? Não. Todo mundo aqui. Beleza. Beleza. Aplausos. Obrigado. Os requerimentos estão sendo produzidos e que vão ser apresentados na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos. Então, são requerimentos que tentam fazer um retrato dessa audiência. Então, um, por exemplo, é que seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedidos de providência para avaliar a possibilidade e envidar todos os esforços necessários a fim de credenciar no âmbito da rede Sistema Único de Saúde, clínicas do sono equipadas com poli e sonografia capaz de realizar teste de latência múltipla do sono. E requer que esclareça nessa solicitação que originou nos debates ocorridos na primeira extraordinária da Comissão de Direitos Humanos desta Casa. Uma outra, que seja encaminhada ao Ministério da Saúde, pedidos de providências para avaliar a possibilidade de inclusão dos seguintes medicamentos na relação de medicamentos essenciais. Oxibato de sódio, pitolisante, modafinita, armodafinita, lisdexanfetamina, metilfenidato... Acho que é isso mesmo, não é? Nomes difíceis, não é? Uma outra aqui, pedido de providências para avaliar a possibilidade de evitar esforço a fim de que seja incluído nas diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em medicina, conteúdos relacionados a doenças raras, em particular nos estudos de sono, a exemplo da narcolepsia e psionia idiopática. A outra que vai ser produzida ainda, que determina e fiscaliza os planos de saúde a não utilização do rol taxativo para cobertura de plano no processo de negativa para atendimento a pacientes em busca de diagnóstico de doenças raras e seus pedidos de atendimento. E eu acredito que ainda vai ter os requerimentos da duela. Depois nós vamos, antes de colocar para votar, nós vamos apresentar. Está bom? Amanhã 15h30, que é o dia normalmente da reunião da comissão. Gente, nós estamos finalizando aqui. Eu queria agradecer a presença de todos e todas. foi mais um debate sobre esse assunto, que possibilita que as pessoas tomem conhecimento dessa situação que aflinge um número grande de pessoas aqui no Brasil. Cálculo de quase 6%, relatado da população brasileira. É muita gente mesmo. Tem que finalizar aqui com uma fala protocolar. Está aqui. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a nova oratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem, gente. Obrigado. 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 Obrigado.